SA8 Lava Roupas Líquido Concentrado, Demonstração Óleo de Cozinha Para realizar esta demonstração você precisará de SA8 Lava Roupas Líquido Concentrado, um fio com 15 cm de comprimento, um pano de prato novo, óleo de cozinha, colorau vermelho para alimentos, dois conta-gotas, tesoura e 125 ml de água em um copo. O objetivo desta demonstração é comprovar como o SA8 Lava Roupas Líquido Concentrado permite que a água penetre em manchas difíceis de óleo. Primeiro, acrescente algumas gotas do colorau vermelho à água para que seja fácil de visualizá-la durante a demonstração. Utilizando um conta-gotas, faça duas manchas de óleo lado a lado em um pedaço do pano de prato de 10 por 10 cm. Aplique aproximadamente uma colherada de óleo em cada área do pano. Como a água e o óleo não se misturam, a água não penetra na mancha e precisará de ajuda do detergente. Agora, pegue o fio e mergulhe uma ponta no SA8 Lava Roupas Líquido Concentrado. Depois, encoste a ponta do fio mergulhada no detergente em uma das gotas de água que estão sobre o óleo. A água penetra instantaneamente no óleo e depois de um minuto, molha o tecido enquanto a outra gota se mantém na superfície. SA8 Lava Roupas Líquido Concentrado começa a agir para remover o óleo imediatamente ao ser aplicado para lavar. E é tão concentrado que você só precisará de pequenas quantidades para uma limpeza pesada.